Difícil olhar pra esse sol quente e acreditar que daqui a poucos dias vai fazer frio. E frio mesmo, pra valer. Pra mim é lenda. Falaram até em 4 graus. Mas isso vai ser lá no sudoeste do estado, Rio Verde, Jatai. Eu adoraria ir pra lá. Mesmo? Sim. Pra maioria dos goianos é sofrimento. Nem esfriou ainda e já tem gente empacotada. Tem quantas blusas dessas aí em casa? Eu acho que umas 4. Vai poder pôr todas, tá? Eu não, não vou pôr todas não. Só vou pôr 3. A chefe do Instituto de Meteorologia diz que vai ser frio recorde. O máximo, ou seria mínimo esse ano, foi 11,9 graus no dia 22 de junho. Fichinha. É a primeira onda de massa de ar frio mais intensa que tá chegando, então espera ser o recorde aí pro final de semana. Inacreditáveis 7 graus em Goiânia. Eu já comprei duas cobertas. Hoje meu marido levantou e falou, joga mais um em cima de mim. E jogou. Quem mora aqui há muito tempo diz que nunca nem viu um frio desse na cidade. 7 graus que o pessoal tá falando aí vai morrer gente de frio aí na rua. Mas calma, é claro que é passageiro. Vai durar no máximo 3 dias. Esse frio não é nosso, é importado. Vem lá dos polos, passa pelo Chile, Argentina. E a gente vai pegar só uma beirinha aqui da massa de ar frio que atinge em cheio o sul do país. É tão intensa que vai sobrar até pra nós aqui no centro-oeste. Só assim pro inverno dar as caras nessa terra quente que é Goiânia. E o nosso sol é duro na queda. Só vai dar espaço pra essa massinha polar quando ele não estiver brilhando. Vai ser mais pela manhã, quem acorda bem cedo, tem que levantar cedo. Então em torno das 6, 7 da manhã, quando ocorre a mínima temperatura. Aí então vai ser mais frio, podendo pegar esse frio aí de 7 graus, 10 graus. E depois gradualmente vai elevando. Mas aí vai ficar em torno aí de 27, 26 no período da tarde. E depois volta a ficar mais friozinho à noite.